Rapaz, eu não queria te dizer não, coxamar vasilha, mas eu acho que você foi doutrinado nessa semislava aí do peão isolado. Rapaz, o cara é truqueiro, velho. Gambitinho da dama. Slava agora. Slava defesa. Nossa, é a terceira slava que eu jogo aqui no campeonato, né? Que jogam comigo, na verdade. O cara tá jogando uma linha aqui super sólida. A6, A4. Eu não gosto de deixar o C5 tão fácil assim pra ele, entende? Bem, aqui eu tenho várias retiradas do cavalo. Tem essa, tem essa. Deixa eu jogar essa hoje. Deixa eu jogar assim. Essa posição não tem certo e errado. Dá pra jogar de diversas maneiras, entendeu? É... Tá, o cara fez o C5. É meio temático. Se ele tomar, eu posso isolar o peão ou eu posso não isolar, né? Eu acho que eu vou isolar. Mas depois eu tenho que saber o que eu vou fazer da vida, né? Porque... Tem uns A5 aqui que vale a pena também. Eu já vi que às vezes esse A5 é bom. Ele quer trocar meu bispo. É, acho que eu vou... É o problema... Tá, vamos trocar e vamos jogar esse. Cavalo A5 aqui é fuleiragem, né? Fuleiragem. Cavalo A5 é fuleiragem. Acaba querendo jogar esse, mas é muito superficial. Aqui eu quero jogar do A6, A2, né? Se ele tomar, eu tomo de peão. E tô tranquilo. Tô suave. Vou tomar, eu vou isolar esse peão mesmo. Eu não sou um super adepto das posições de peão isolado, não. Mas de vez em quando eu gosto. O Dami A2 é interessante aqui. Porque se ele tomar, cai esse cavalo, né? E ele tem algum golpe intermediário? Tem cavalo F2, né? Aí torre F2. Aí cai A6 lá no final, né? É, acho que eu vou jogar esse aqui. Porque se ele tomar, toma aqui, né? E pita elas por elas. E eu ainda ataco a torre. Dá até pra tomar de dama, atacando H7. E aí obriga ele a se defender um pouco, né? E se ele fizer um lance como o cavalo F6, ou um dos cavalos PFC? É, eu imaginei que ele ia fazer isso. Mas, será que isso aqui tava na conta dele? Esse bis tomar 6? É que assim, a posição eu não tô melhor ainda, não. Nem sei se eu tô... Ah, eu tinha bispo H7 também, né? Eu tinha bispo H7, não tinha? Bispo H7, rei H7, dama D3, cai o bispo. Mas eu prefiro ganhar esse peão de A6, pra ser sincero. Eu acho que é um peão justo. Cavalo A4, que interessante. Mas eu acho que tem cavalo D2, né? E aí cai o bispo e... Ou o cavalo... Não, não, ali é capivarada. Agora eu tenho esse, né? E A6, não tem? E A6. Não parece bonita essa posição? Eu tenho que escapar de um ou outro truque que o cara pode tentar. Mas olha que posição... Animada. Tem uns golpes aqui que eu tenho que vigiar, né? Bispo D5 é interessante aqui pra ele. Ele ameaçou alguma coisa? Que eu não tô vendo, ameaçou, né? Vamos jogar esse. Ele vai jogar esse. E aí qual que vai ser meu lance? Cavalo E5, né? Cavalo E5 é bom aqui, parece. Ele tomar... Aí eu tenho táticas aqui. Acho que eu tomo mesmo, né? E depois tem Dama B6, né? Olha que interessante. Eu desvio a Dama dele. Agora eu tomo e jogo Dama B6. Mas a minha dúvida é... Será que ele tem alguma resposta que eu não vi? Ele pode sacrificar a qualidade, né? Mas aí eu tomo e depois tem o tema do corredor lá. Tipo, eu jogo Dama, toma Torre, né? Por exemplo, se ele jogar Torre toma B7, Peão toma B7... Ai, jogou esse? Peraí. Que lance, hein? Peraí, eu não tenho esse aqui? Porque ele tem o mesmo corredor lá embaixo, não tem? Torre C8 chegando. Sacou a ideia? Bem, agora eu tô ganhando, né? Eu tenho o Dama A7 que ataca... Peraí, agora eu vou concentrar aqui. Só um segundo. Não que eu não estivesse concentrado. Mas agora eu tenho ideias. Ah, acho que Dama C7 é o mais simples aqui, né? E eu entro na sétima e é o massacre, né? Massacre da Serra Elétrica, né? Rapaz, eu não queria te dizer não, ou chamar Vasily, mas eu acho que você foi doutrinado nessa semislava aí do peão isolado. Eu acho que você tem todo o direito de abandonar agora. Você tomou um show tático aqui. Ah, foi boa essa partida, hein? Rapaz, jogar pensando, às vezes, vale a pena, viu? Qual que é a traquinagem aqui? Ah, velho, não estraga o game, né? Ficou chato. Ficou chato. Não estraga a partida. Você não vai ganhar isso aqui de mim, cidadão. Você quer... Ah, velho, canseira, né? Você não vai ganhar essa posição, filho. Você não vai ganhar. Olha, você já entrou naquele grau de insistência chato, viu? Só pra te avisar. Ameaça a mate lá, vai. Isso. Isso. Boa, ameaçou a mate, mas eu também ameacei. Pô, você insistiu demais, velho. Eu ia te convidar pro Natal aqui no final do ano, mas já não vou mandar o convite. Demorou demais abandonar. Basile Cochamar. 2,450. De rede tá falando aqui. Tem canal no YouTube, parece. Pai, você não pode demorar a abandonar, velho. Aqui eu começo a ficar sem paciência, entendeu? Tem que abandonar no tempo certo. Você demorou umas 5 jogadas a abandonar. Não pode ser. Tchau, 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 tchau.